Volvo, pela segurança de todos. Mas antes, antes da gente começar o programa, eu preciso falar disso porque está engasgado aqui na minha garganta. Desabafar quem? Não, eu vou ter que desabafar isso porque realmente é um negócio que é uma vergonha. Aquele Lázaro lá, que nós falamos inclusive ontem, dona Paula, como é que chama? Barbosa, Lázaro Barbosa. Barbosa. Fugitivo, aquele homem que matou uma família, enfim. Exato, exato. Ele matou pelo menos umas seis pessoas, é isso, João Pinheiro? Umas seis pessoas. É, umas seis, sete, não sei nem. É, seis, sete pessoas mortas, estuprou mais outras, né? É um verdadeiro maníaco sexual, um assassino que está solto. A galera está tentando ir atrás dele, mas não consegue. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal tem alguma pista aí para dar uma força no caso. Mas a Defensoria Pública do Distrito Federal prestou um grande serviço à nação. E qual foi? Qual? Pediu sela reservada, blindagem da imprensa e proteção física e mental caso o nosso querido serial killer seja preso. É o pensamento de esquerda. Ah, Paulo, esse é o trabalho da Defensoria Pública. Desculpe, João Pinheiro da Fonseca. Não estou entendendo a indignação, Paulo. É o trabalho. Desculpe, João Pinheiro da Fonseca. Desculpe, João Pinheiro da Fonseca. Desculpe, João Pinheiro da Fonseca. Eu também quero ver ele morto, Paulo. Isso é papinho demagógico, Paulo. Não é demagógico. Olha. Eu também quero ver esse cara morto. Mas a lei brasileira é essa. A lei brasileira é essa, Paulo. E a lei moral intrínseca dentro das pessoas? O direito brasileiro não se guia pela sua moral, Adelio. O direito brasileiro não se guia por... Quando a lei brasileira se guia por um pensamento hegemônico de esquerda, que trata bandido como vítima social. O mundo inteiro é assim. Que o Vini gosta. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. As pessoas ficam presas 30 anos. Aqui um assassino, 3, 4 anos, sai às ruas. Você está misturando assuntos. A Defensoria pedir uma cela separada para ele não ser morto na cadeia é algo que existe, inclusive, nos Estados Unidos. Por que ele pode matar outro criminoso? Por que ele tem prerrogativa de matar? Eu sei que a gente quer ver ele morto, mas o direito brasileiro é assim, gente. O direito brasileiro é uma porcaria. Então proponha mudanças. Agora a aplicação do direito está correta. É complacente a prodidade. A aplicação do direito está correta. É uma demagogia muito barata. É assassino aqui. É homicida que fica 2 anos só na cadeia. Você viu que a gente nem começou. Eu só joguei. O direito brasileiro é assim. Olha aqui, eu queria fazer uma revelação aqui. Hoje é aniversário do Joel e ele está um ano mais próximo da morte. Então aproveita a vida. Aproveitando cada segundo desta vida. Antes que o Adriles tire-a de mim. Paulinha se...